Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje vamos fazer um clássico tradicional que a gente come desde que a gente era muito pititica, que nossas mães comem desde que elas eram muito pititicas, que nossas avós comem também. Quando elas eram muito pititicas, bolo formigueiro com calda de chocolate. Claro, eu sempre tenho que colocar alguma calda ou cobertura em cima dos bolos. Antes de começar a receita, recadinho rápido. Se você sempre teve vontade de trabalhar com algo ligado à cozinha, se você tem vontade de vender alguma receita que você gosta muito de fazer, já vende e não sabe muito bem o que fazer, como fazer, eu vou dar um workshop online e gratuito. Se você tem interesse em participar e assistir da sua casa, onde você estiver, é só você clicar aqui na descrição do vídeo. Tem um link, clica nesse link e lá na página você só coloca o seu nome e o seu e-mail e você me acompanha nesse workshop. Faça da cozinha o seu próprio negócio. Eu te espero. Primeiro de tudo, o meu forno está pré-aquecido a 180 graus Celsius, forno baixo e deixe ele assim por pelo menos 10 minutinhos. Eu estou com uma assadeira e eu untei ela muito bem, você pode untar com um pouco de óleo, farinha, margarina, manteiga. Eu estou untando com spray para untar, unta da forma que você preferir. Mocinha, você não tem vergonha de ter uma assadeira tão feia e tão arranhada para fazer seus vídeos? Sim, tenho. Me desculpe, mas eu tenho uma relação quase que maternal com as minhas assadeiras. Mesmo ela sendo velhinhas, arranhadas, eu não consigo me livrar delas porque aí eu penso de tudo que eu já fiz, de todas as receitas que nós já passamos juntas, daí eu fico. Enfim, Freud explica. Deixa a sua assadeira então de lado. E a gente vai começar aqui em uma... eu vou fazer na mão, pode fazer na batedeira também, se você quiser. É claro, por que não? Claro que pode, faz o que você quiser na sua cozinha. Três xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. Use o açúcar que você quiser. Eu estou usando açúcar demerara, é o açúcar que eu sempre uso. Uma colher de sopa de fermento em pó. Meia colherzinha de chá de sal, porque o sal vai realçar o sabor dos meus ingredientes. Mistura agora esses ingredientes secos. Coloca 240 ml de leite e você pode usar o leite da sua preferência. Eu sempre uso um leite vegetal aqui em casa. Para fazer essa receita sem lactose, é só você também usar um leite vegetal. Eu também estou aqui com 120 ml de óleo, óleo vegetal, óleo de soja, milho, canola, girassol, tanto faz. Óleo vegetal é qualquer um desses tipos de óleo. Mistura delicadamente. Percebeu que seus ingredientes estão bem incorporados? Raspa com uma espátula a lateral e o fundo, para garantir que realmente não tenha ficado um pedacinho de farinha ou nada. E também estou aqui com 3 quartos de xícara de granulado. E a maioria dos chocolates granulados, se você olhar realmente no rótulo e na abalagem, muitos deles não tem leite na composição. Então se você quiser fazer esse bolo sem lactose, é só usar, ler o rótulo e garantir que o granulado que você compre também realmente não tenha leite. Ou, se você quiser, você pode pegar chocolate, raspar ele, cortar ele bem pequenininho e colocar. Também vai ser um bolo formigueiro. Mistura tudo. Forno de 30 a 35 minutinhos. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, depende da potência do seu forno. Fica de olho, tira a hora que o seu bolo estiver bem douradinho, bem bonitinho. Se você tiver dúvida, faz o teste do palito. Pega um palitinho, espeta bem no meio do seu bolo. Se o palito sair seco, é porque o seu bolo está bom. Mas eu volto que a gente vai fazer a calda ainda. Para a calda de chocolate que vai cobrir o nosso bolo, 3 ingredientes. Eu já fiz um vídeo sobre essa calda, sobre ela. Parece que eu fiz uma dissertação, né? Sobre ela. Não, não. Já fiz um vídeo dessa calda, mas vamos fazer agora aqui de novo. Eu estou com 1 xícara de leite, qualquer leite, o leite da sua preferência. Eu estou com o leite de soja. 3 quartos de xícara de açúcar, qualquer açúcar. Gente, eu canso falando isso, né? Qualquer leite, qualquer açúcar. Mas é verdade, qualquer leite, qualquer açúcar. E 3 quartos de xícara de cacau em pó, chocolate em pó. Ou pode ser também o achocolatado, se você preferir. Não tem problema nenhum. O achocolatado, ele tem açúcar. Então, sempre que você escolhe numa receita, usa o achocolatado. Ao invés do cacau em pó ou do chocolate em pó, a sua receita vai ficar mais doce. Então, como já vai açúcar nas receitas, por isso que, de modo geral, eu sempre prefiro mais usar o cacau ou o chocolate em pó. Mas, fique à vontade. Vai mexendo em fogo médio para médio baixo, até sua calda começar a levantar fervura. Levantou fervura? Mantenha assim só por 1 ou 2 minutinhos. E aí, tira e está pronto. Enquanto a minha calda está aqui, ficando pronta, não esquece de dar um like aqui no vídeo, se você está gostando. Compartilha com todo mundo. Se você não é inscrito, muito bem-vindo. Aqui tem muita coisa deliciosa, gostosa, fácil de fazer. Tudo muito fácil de fazer. Eu tenho trauma a receita difícil, complexa ou com ingrediente difícil de achar. E escreve aqui embaixo, para mim, nos comentários, com o que você acha que calda de chocolate combina. Para mim, calda de chocolate combina, sim, com tudo. Sério, até com salada. Não, estou brincando. Mas, para mim, calda de chocolate eu uso em tudo. E você? Qual que é a melhor forma que você acha que você poderia usar uma calda de chocolate? Escreve aqui. Calda pronta. Só espera, então, o bolo esfriar para desenformar, cobrir com a calda e comer, me lavar. Esse bolo ainda fica na bordinha, na casquinha, um pouco puxa-puxa. Gente, é maravilhoso. Faz, mas faz mesmo. Você não vai se arrepender. Me diz depois o que você achou. E eu te vejo numa próxima. Tchau.